Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, vamos lá, vou passar pra vocês como instalar esse carinha aqui, ó O RP2040 Zero, famoso aí, PicoFly No Switch OLED, vou gravar um vídeo pro Switch OLED e vou gravar um pro V2 Mas a teoria pra qualquer um deles é a mesma, tá? O que muda é a pinagem, a posição de cada placa Tá? Cada placa vai ter, deixa eu ver se eu consigo focar aqui Cada placa vai ter o seu posicionamento aqui Onde a gente vai extrair a pinagem e tudo mais, beleza? Então, enfim, vamos lá, a loja tá rodando aqui também Então, bagunça da bancada é normal, tá? Vamos lá então Primeiro o que vocês vão precisar, né? De uma plaquinha RP2040, tá? Devidamente configurada Vou passar a configuração pra vocês de como faz Um flex Ou, se você quiser também fazer do modo difícil É pegar esses MOSFETs aqui e instalar nela Tá? Esse é o modo difícil O modo mais fácil é você pegar esse flex aqui A maioria vai usar o V2, tá? Aliás, todos eles, o Lite vai usar o V2 Enfim, o OLED também vai usar o V2 Beleza? Vocês vão precisar De três resistores de 47 ohms Eu só uso esse aqui Tem gente que precisa usar o de 100, tá? Eu não tenho necessidade Nunca tive, né? Até agora Mas, se você tiver com alguma dificuldade Tem o manual do PicoFly E no manual do PicoFly Eles orientam também o Oswald de Sense No manual tem, é porque pode ser que precise Eu nunca precisei, mas pode ser que precise Tá? O cartão de memória, enfim, né? Devidamente formatado no Switch, tá? O Switch você vai colocar na última versão Vai espetar o cartão de memória, formatar nele Pra facilitar aí a parte de software A parte de software eu não vou explicar nesse vídeo Porque não é a finalidade A finalidade é o hardware O software tem muito vídeo explicando, tá? Esse aqui é a âncora Postfix, tá? Ele vai debaixo da MMC Tá? O ponto que mais dá problema no OLED É isso aqui Tá? Com essa âncorazinha aqui, ó Tá vendo? Ela tem um ponto de ancoragem no lado também Com essa aqui eu tive menos problema Confesso Tá? Vocês vão precisar também do alicatinho de corte rente Aí Cabo Pode ser o Esse aqui esmaltadinho aqui Pode ser esse aqui que tem a capa Eu tô usando só esse aqui agora Tá dando muito bom Deixa eu ver se consigo focar aqui, ó Esse aqui tá maneirinho também Vai que vai Tá? Tô usando ele agora É pinça Vocês vão precisar também Essa chavinha aqui é adaptada Pra poder abrir a blindagem O pessoal peca muito na abertura da blindagem Na verdade é que é fácil mesmo De estragar ao redor aqui, tá? Então eu fiz essa chavinha aqui É uma gambiarrinha aqui Mas vai que vai Beleza? Uma philips pra desmontar o suitão Uma chave Y pra desmontar o suitão também Fluxo Pastoso Verniz Eu uso Não é obrigatório, tá? Você pode usar uma fita capton aí também Que eu uso também Inclusive Deixa eu pegar ela aqui Fitinha capton pra proteger Pra instalação Proteger a instalação em si, né? É... Verniz UV Eu uso esse relife aqui É muito bom Três, quatro segundos já seca Uma lanterninha UV Tá? Isso aqui tá meio sem bateria Mas é uma lanterninha UV Ferro de solda Tô usando esse aqui Recomendo Esse aqui é um I rua 982 Preço muito bom E vale a pena É... Estranho Tá? E... Só Só isso aí Que só não, né? Uma coisa pra caramba Mas que vocês vão precisar Isso aí É... O que que eu faço aqui, galera? No caso do Switch Quando eu desmonto ele Pra facilitar os testes, né? Desmontar eu já não vou ensinar Porque vai ficar longo o vídeo E tem um trilhão de vídeo de... De... Tirdão aí De Nintendo Switch OLED, tá? Um console relativamente simples De desmontar Esse vídeo, pessoal Ele se destina a técnico Se você não é técnico Pelo menos não tem experiência Com micro solda Não faz, tá? Vai dar cagada Beleza? A chance da cagada É muito alta É... E assim Eu não sou o dono da verdade Dono da razão Se tiver um método melhor Passa pra gente aí Beleza? Que a gente vai sempre melhorando O técnico que sabe de tudo É o técnico que não sabe de nada Tá? Você sempre tem que estar aprendendo O técnico bom É aquele que sabe Que não sabe bosta nenhuma Tá? Vamos lá É... Aqui Eu sempre tiro o cooler Da... Da... Dessa região Pra eu poder instalar Só esse flex E só esse aqui Se você tiver Eu já vi gente também É... Fazendo Um jump Na própria placa Eu não sei o pino Eu nunca verifiquei o pino aqui Mas o pessoal faz jump aqui Né? Bem aqui, ó Faz um jumpzinho E também ele dá boot Tá? Pra você saber Se ele vai retornar Algum código de erro Alguma coisa Beleza? E depois fazer o teste Já com a imagem também Primeiro a gente faz o teste Pra ver se o chip dá boot Né? Com esse... Com o flex do power E a bateria Se você tiver estrutura Pra deixar uma bateria Sobressalente Ou uma alimentação Que seja de fonte De bancada Sobressalente E o flex Ou até o próprio jump Também dá Tá? O importante é você Ligar ele Com o mínimo possível Só pra ganhar tempo Na instalação Bom, vamos lá Aí o que você vai fazer Primeira coisa Que eu falei pra vocês aí É atualizar o switch Desde que tenha O Atmosfera Na versão dele Né? E formatar O cartão de memória Espetar o cartão de memória E formatar pro switch Pra facilitar A instalação do Atmosfera Isso aí ajuda Tá? Lembrando também Que tem vários métodos De instalação do Atmosfera Não existe um absoluto Tá, galera? E também tem várias formas De instalar esse bendito Desse chip aqui Que é o PicoFly Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro vamos configurar ele Tá? Eu vou deixar o arquivo Disponível aí No link O link O oficial Do PicoFly O oficial é boa Sendo que é pirataria Mas é oficial Do PicoFly Eu vou deixar o link Disponível aí Pra vocês Poderem baixar Firmware Poderem baixar O que for necessário Pra poder Fazer o Update dele Tá? Esse carinha aqui Ele vem sem nada Porque ele é um Processadorzinho De qualquer coisa Que você espetar ali E montar a pinagem Tá? Então ele é um processador Aleatório É isso Você que vai configurar ele E dizer o que Que ele vai fazer E tal Enfim, né? Aí no site Do PicoFly Você vai ter O arquivo Pra rodar ele Pra fazer o desbloqueio Emitir código Inclusive Tem o manual O manual é bem legal Tudo que eu passar aqui Tem no manual Tá galera? Também Às vezes a pessoa Não quer assistir vídeo O vídeo fica muito longo O manualzinho Também explica bem Então o que você vai fazer aqui Tá espetado no PC Eu não vou mostrar A tela do PC ali agora Só pra mostrar isso aqui Daqui a pouco eu mostro Então você vai Segurar o botão boot Alguns não precisa, tá? Mas se já tiver escrito Alguma coisa é legal Segura o botão boot E espeta ele Ele vai reconhecer no PC Até fez barulhinho ali Agora que eu vou soltar Um pouquinho a câmera Ó Aqui no meu PC Deixa eu só Vamos lá Aqui ó Você vai fazer o que? Você vai abrir Ele vai aparecer assim ó RPI e RP2 Beleza? O que eu vou fazer? A versão mais estável Na data de hoje Toma cuidado com isso, tá? Eu tenho a 274 aqui Mas ela não saiu legal A 273 é a versão mais estável Na data de hoje Hoje é 31 de sete de 2023 Aqui ó Beleza? Na data de hoje É a versão mais estável Eu copio ela Abro aqui O RPI e RP2 Seleciono o que tem dentro dele Apago E colo Vou dar um CTRL V aqui Colo o arquivinho O Affirmer 273, tá? Feito isso ele vai fechar Aí você vai ter o cuidado Tá galera? Alguns chips deram problema Que pra mim Fazendo problema sim Se você grava de novo já era Mas é que você vai ter o cuidado Eu tiro do PC Pra depois tirar aqui Pra não apertar o reset Se eu apertar o reset ele desgrava Tá? Então aqui está feito Agora o que eu vou fazer Com esse chip aqui Eu boto ele numa No suporte Deixa eu ver se eu consigo dar zoom Eu acho que foi muito zoom Não sei se foi muito zoom Ah não Acho que está bom Enfim Aqui acho que dá Bom Vou botar ele no suporte Ah esqueci de falar galera Precisa do soprador também O que eu faço aqui Depois dele escrito Eu venho aqui Sem fluxo mesmo Vou aquecer aqui Vou tirar Isso por questão De espaço mesmo No switch Então eu tiro o conector Nós vamos tirar o conector E os dois botões Deixa eu ver se está aparecendo Aí O conector e os dois botões Tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo galera Porque o processo desse aqui É um pouquinho mais chatinho Que o HW Fly Tá? Mas ele tem uma vantagem Esse chip aqui O boot Além de preço né Ele é bem mais barato Que o HW Fly Que até saiu de linha Por conta Desse carinha aqui Que tem engolido o mercado né Ele tem o boot mais rápido Bem mais rápido Tá? Então aqui ó Bom Tirei os botões Tirei o conector Beleza? O que eu vou fazer agora Nós vamos estainhar aqui ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar Acho que é swing Acho que é swing 2x aqui Agora vai Beleza Acho que dá Qualidade não tá Aquelas coisas Mas vamos lá Então O que nós vamos fazer aqui ó Nós vamos botar estainho no GND Até O 15 aqui ó Tá vendo? Do GND ao 15 Nós vamos estainhar 5V não vai precisar Porque ele é alimentado por 3.3 Tá? Eu deixo travado nesse suportinho aqui Que inclusive tá bem surjinho Mas vamos lá Vou botar estainho em tudo isso aí E depois nós vamos colocar O... Os resistores Tá? Ó Eu já deixo estainhar Tem gente que estanha depois Tá? Esse é o meu É o meu procedimento aqui Mas sempre melhorando Graças a Deus Ó lá Estanhei Aí pessoal Nesses 3 do meio Aqui ó Que são Deixa eu ver se eu consigo aproximar Legal Ó Que são O 29 O 28 O 27 Eu vou colocar o resistor Só que pra dentro Pra não ocupar tanto espaço Então ele vai ficar assim ó Eu vou lá abrir meu resistor Você pode usar outros resistores também Desde que seja o mesmo valor Só que por questão de estética Estética não é o forte da instalação né Mas é Por questão de espaço Ele fica melhor Se for pra dentro aqui do chip Tá? Então vou botar um pouquinho de fluxo Aqui ó Ó Aqui ó Aqui 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 E aqui. Tá? Então tá feita aqui a instalação dos três resistores. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. Ó. Coloca o estanho aqui também. Pra facilitar a instalação do restante. Ah, outra coisa, pessoal, que eu uso aqui. É outra coisa que vai de cada um, tá? É a dupla face. Bota a dupla face atrás dela. Eu uso a dupla face VHB da 3M. Enfim, pode usar qualquer dupla face. Que não conduza, né? A maioria, acho que não vai conduzir. Mas aí, enfim. É isso aqui, ó. Esse aqui é o resultado. O chip tá pronto. Tá? Tá configurado. Tá com os resistores onde a gente precisa. Caso precise de resistor de 100. No manual, no link que vai ter aí, vai tá marcado também. Beleza? E é isso. Tá configurado. Agora vamos pra placa. Beleza? Vou guardar esse aqui. A placa, pessoal, cada técnico vai fazer do seu jeito, mas ela vai ter que seguir os parâmetros da instalação, né? Mas cada técnico vai fazer do seu jeito. Deixa eu tentar centralizar aqui. Só pra não ter chabu. Aí, acho que tá bom. Ó. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu faço esse lado aqui do processador. Depois, eu faço esse lado aqui. Tá? Ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ó. Fez um. Aí, beleza. Aqui fica melhor, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu solto aqui, ó. A blindagem, eu puxo ela pra cá, ó. E puxo ela pra cá, ó. 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 Aqui. E aqui. Tá? Você vai ter que puxar, tá? Se você não puxar, ela não sai. Ela trava mais ainda. Se você não puxar pra fora, tá? O pessoal peca bastante cuidado com esse cristal aqui, ó. Com esse seio aqui. Beleza? Ó. Aí, tirei aqui. O que que eu vou fazer? Ó. Eu já dobro. Eu já dobro aqui, ó. Dobro esse aqui. Ó. Nós vamos dobrar esse aqui, esse aqui. E essa trava aqui. Por quê? Essa trava sai o flex e aqui vai ter um pino soldado. Pra evitar contato. Pra evitar curto, né? Então, você vem, dobra aqui. Isso aqui vale... Até aqui, pessoal. Tirando a parte do RP. Vale pro HWFly, tá? Os pinos que ele usa são os mesmos, tá? Ah, aqui tá devidamente limpo, tá, pessoal? Tiro toda a pasta térmica. Daqui, às vezes aproveita, às vezes não. Depende, tá? Deixa eu botar 2X aqui. Aí. Beleza. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Alicate de corte. Rente, né? É... Você vai vir aqui, ó. Com cuidado, tá? Nós estamos do lado do processador aqui dele. Vai cortar aqui. O meu alicate de corte e rente. Só é rente, não tem corte, né? Mas vamos com ele mesmo. E aqui... Também. Pode ser aqui, ó. Opa. Pode ser aqui também. Pode ser aqui. Eu corto aqui. Tá? Então, já estão... Já tá devidamente cortado. Aí eu puxo ele aqui com muito cuidado pra não romper trilha nem nada, tá? Ó. Então, eu vou amolecendo aqui até ele quebrar, tá? Não força esse carinha. Beleza, pessoal? Se você forçar, pode romper trilha. Enfim, é uma das partes mais delicadas aí do processo. Tá? Tá solto. Beleza? Não arranhou nem nada. E aí nós vamos pegar um ponto que eu vou botar no microscópio. Outra ferramenta, pessoal. Pelo menos uma lupa. Se for um microscópio é melhor, tá? Mas pelo menos uma lupa aí pra você poder fazer esse... Esse... Procedimento. Então, já liberamos aqui. Tá? É... Agora... Ah, esqueci do palito de dente. Palito de dente é bom aqui pra gente poder limpar. Eu limpo só essa região aqui, ó. Essa pasta tá meio... Ah, não. Essa pasta tá boa. Tá ressecada, não. Então, aproveito ela. É a pasta original. Boto ela aqui por cima. O que eu tenho que liberar aqui, galera? Esse espaço aqui, ó. Pro flex. Deixa eu ver se dá foco. Câmera mais ou menos aí. Ó. Esse espaço aqui pro flex. Porque o flex vem formar isso aqui. O flex vem bem aqui, ó. Tá? Lembrando que ainda aqui vale pro HWFly. Beleza? Ó. Então, você vai instalar ele aqui. Ele pega o desenho do processador aqui. O desenho dos capacitores do processador. Tá? Então, eu vou limpar aqui também. Tá? Ó. Aí, nós vamos limpar aqui também. Enfim. Né? Ó. Aqui e aqui. Já espalhei. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui, ó. Nós temos os pontos, tá? No manual também tem os pontos, tá? O ponto, é... É... O ponto CLK. O ponto DAT0. Que é o ponto daqui, né? O ponto DAT. O ponto do clock. É... Enfim. O ponto do reset. O RST. Que é esse aqui, se eu não me engano. Enfim. Né? É... Vamos lá. Então, o que eu faço agora aqui, ó. Aqui eu vou apontar pro microscópio, tá, galera? Deixa eu só. Vou ter que reposicionar aqui. Pra vocês poderem ver certinho o que vai ser feito. Opa. 1X. Só pra vocês verem aqui o que vai ser feito. Vou tentar melhorar o máximo aqui. Porque esse é o ponto... Enjoadinho de fazer, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó. Nós estamos do lado do processador. Vou deixar ele em pé. Só pra vocês poderem ver melhor. Tá? Então, aqui vai... Sofrer um desbaste nesse ponto aqui. Tá? Esse ponto, ele sai bem debaixo do processador. Então, vai ser um desbaste aqui. Cuidado pra não desbastar aqui e dar curto. Tá? É bem pequenininho. Aí, o que que eu faço? Molha a ponta da pinça. Dá pra desbastar também. E bisturi. Bisturi é uma opção legal. Eu tô sem o bisturi aqui na bancada, mas... É uma opção legal também. Vai que vai. Na verdade, é até melhor. Né? Então, eu venho aqui, ó. Faço um desbaste aqui, ó. Só que eu molho a ponta pra não... Pra não arrancar o que eu não preciso. Eu só preciso arrancar o verniz. Tá? Esse é o cuidado. Lembrando aí, galera. O vídeo se destina técnico, tá? E também, outra coisa. Manda o seu console pra gente. Pode mandar, tá, galera? O endereço vai estar na descrição aí. O WhatsApp, o pessoal do atendimento vai falar com vocês. Pra fazer o desbloqueio. Tá? A gente atende todo o Brasil. Correção, reparo de placa de switcher também. A gente atende todo o Brasil. Tá? Vem console, graças a Deus. Vem console do Brasil todo pra gente aí. E a gente tá tentando melhorar cada dia. Beleza? Então, nós vamos ter esse ponto aqui. Esse aqui também. Esse aqui já é um ponto também. Tá? E aqui a gente tira o 3.3. Vem daqui, ó. Tá? Você pode tirar de outros lugares o 3.3. Mas, de regra, a gente todo mundo usa daqui, eu acredito. Tá? E o flex vai vir instalado bem aqui, ó. O que eu faço primeiro? Primeiro, primeiro eu instalo esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse ponto aqui. Primeiro eu vou instalar ele. Por que que eu vou instalar primeiro ele? Por conta do... Do cabo do flex cobrir ele depois. Então, eu vou virar a placa aqui no sentido longitudinal, ou de comprido, na minha cidade. Fala de comprido. Tá? Até hoje eu não entendi o que é de comprido, mas tudo bem. Vou botar estanho. Botei fluxo ali. Vou botar estanho na ponta do fel de solda. Tá? Pego o cabo aqui. Esse cabinho eu vou ver se eu coloco o link do AliExpress, porque esse aqui vai muito bem, cara. Pra técnico aí. A bitola dele é boa pra fazer a instalação do switch. De desbloqueio do switch. Ó. Aí. Fixou. Fixou, beleza. Tá, galera? Deixa eu puxar mais pro meio aqui de vocês. Isso aqui, ó. No meio da tela. Acho que aí ficou legal. Deixa eu ver. É. É isso aí. Enfim. Aí, o que nós vamos fazer? Agora, bem nessa região aqui, ó. Eu vou travar isso aqui. Bem nessa região eu vou travar com verniz. Por que eu travo com verniz? Porque como o switch é um console portátil, mesmo que não fosse, tá? É legal você prender esses pontos aí de instalação. Pra não... Pra não ficar solto, né? Ó. Aí, aqui, ó. Vou botar verniz. Esse verniz da Relife é muito bom. Eu usava o verdinho. O verdinho ficou jogado lá, coitado dele. E aí, vamos lá. Eu vou travar ele aqui, tá? Então, três segundos aí ele já trava. Eu deixo um pouquinho mais porque a minha lanterna não é tão boa. A lanterna é ruimzinha. Ó. Então, já colocando esse ponto aqui, aí eu já parto pro flex. Tá? Beleza. Ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá? Se quiser usar mais, pode usar. Não tem problema nenhum. A questão é deixar esse ponto aqui muito bem soldado. Ele costuma dar problema, tá? Eu não uso. Eu tenho técnico que usa. Eu não gosto de usar os flex do HWFly. Eu prefiro cabiar tudo, né? O flex é muito mais rápido o serviço. Muito mais fácil. Mas, pra mim, eu tive uns retornos aí. Pode ser falha minha. Pode ser que eu não me adaptei legal à ferramenta. Mas não curti, não. Vou dar uma limpada no fluxo aqui. Por quê? Porque no manual, fala que o ponto, principalmente o CLK e o RST também, eles podem dar problema devido à quantidade de fluxo que tem ali nessa região aqui, tá? Na região da solda. Eu discordo, mas, enfim... A gente faz pra seguir o manual, tá? Agora, vamos instalar o flex. O flex... Se vocês já viram o vídeo de HWFly, vocês sabem que o esquema é o mesmo. O flex do V2, ele serve pro OLED, serve pro V2 e serve pro Lite também, tá? Então, o V2 é o melhor pra você comprar aí. Você é técnico, compra o V2. Até porque, pro V1, você vai usar um MOSFET desse aqui, você já faz um V1. Então, você consegue fazer dois V1 com o flex do V2. O flex do V1, eu não costumo comprar, tá, galera? Mas, se for, ah, vou fazer um console só, tal, enfim... É mais prático ter o flex, beleza? O pessoal quer economizar R$30,00 aí e acaba gastando duas horas, uma hora a mais aí de trampo. Então, preferível trabalhar com flex, beleza? Recomendo, tá? Tudo isso aqui tem no AliExpress, tem fornecedor no Brasil também, aqui na minha cidade. A gente é de Sorocaba, né? Tem fornecedor aqui também. Mais caro, lógico, né? Porque os caras compram de lá, mas tem. Se precisar, tem. Então, aí, o que eu faço aqui? Nesse carinha aqui, ó... O que você vai fazer? Botei estanho na ponta do ferro de solda, eu vou estanhar aqui, tá? Só aqui, daí eu venho pra outra ponta... Precisa falar comigo, Tiagão? Só dá um salve. Venho pra outra ponta e estanho também. Tá? Depois que eu faço a solda das duas, aí eu prossigo. Tem que estar muito bem posicionado, tá vendo? Ó. Beleza. Bem posicionadinho. Aí... Vou botar mais estanho aqui na ponta do ferro de solda. Aí eu viro, ó... Opa, peraí. Aí eu estanho aqui. Ó. E estanho aqui também, ó. Pra cá. Isso tem aqui também. Tá? Beleza. Aí, virei. Quando ele tá com sujeira, ele fica mais sujeira. Aquela plaquinha. Ela se vê. Ah, você tem o seu pet também. Aqui. Tem uma plaquinha que ela oxida. E aqui. Então, esse aqui já tá previamente instalado. O que que vai precisar ser feito aqui agora? O flex. Ó. Ele vai ficar assim, tá? Então, nós vamos dobrar ele. E agora, o cabeamento, você vai pegar os dois pontos do MOSFET. Então, são esses dois do meio. Tá? Vamos botar fluxo. E vamos puxar um cabo aqui do meio. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um outro pedaço de cabo. Tá? Vamos estanhar a ponta do feltro de novo. E vamos tentar fazer aí. Deixa eu ver se dá pra ver legal. Beleza. Ó. Só o foco talvez não esteja tão bom. Porque o microscópio, ele é mais sensível na altura aqui. Ó. Ele vai ficar assim, tá, galera? Tá estanhado. Beleza. Então, aí, ele vai ficar assim, ó. Essa é a instalação. Desses dois pontos aqui, tá? Bom. Deixa eu afastar um pouquinho o microscópio. Eu acho que é mais legal mostrar a tela do que mostrar a própria instalação direto na placa. É, a tela ficou melhor. Aí, vai ficar assim, tá? Tá estanhado, tá travado. Os dois cabos já estão travados. Aí, eu volto com a blindagem já aqui, ó. Ó, ela aqui, ó. Devidamente dobrada. Tá? Eu volto com ela aqui por cima. Tá? E aí, posso travar aqui já. Aqui não tem problema. Beleza? O chip, ele vai ficar bem aqui, ó. Vai ficar nessa posição aqui, ó. Ó. Bem aqui. Pra baixo. Tá? Com os... Esse espaço aqui é bem legal. Tem gente que instala em outro lugar, tá, galera? Aí, vai de cada um. Instala virado. Enfim, eu instalo desse jeito aqui. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Ó. Tá vendo? Nesse cantinho inferior direito aqui, ó. É aqui que vai ficar o chip. Beleza? Então, você vem com a dupla face. Deixa eu pegar a minha aqui. A minha tá em casa. Eu vou usar uma dupla face de tela. De celular. Eu vou achar a ponta desse trem aqui. Aí. Bom. Então, botei uma... Essa dupla face aqui é bem safada. Bem sem vergonha, viu, galera? Mas é ela que tem aqui. Então, nós vamos usar ela. Você pode fixar com o Capiton também. Não tem problema nenhum. Aqui. Aqui. Ó. E vou colocar mais uma aqui. Porque essa é muito fina. A outra, eu acho que ela... Acho não, né? Com certeza ela segura melhor que essa aqui. Mas depois a gente trava com a... Com a fita Capiton e tá tudo certo. Ó. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, o que que eu faço? Aqui, eu já... Nessa etapa do processo, eu já fixo a... O chip. Bem, deixa eu deixar centralizar. Aqui, ó. Eu já vou fixar o chip. Por quê? Vai ficar mais fácil de trabalhar. E de fazer testes, enfim, tudo mais. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui. Tá? Ó. Acho que dá pra ver na parte inferior direita. Lembrando, não é uma regra, tá? Você instala aqui a posição que você achar mais adequada, você vai instalar. O cuidado que você vai ter que ter aqui com o... O resistor. É pra que ele não encoste no... Nos... Nos contatos, nos pads aqui do botão boot. Tá? Ali estão aqui os pads. Você encosta aqui. Beleza? É... Bom, vamos lá. Que é massa, que é massa. Essa aqui... Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui também pra vocês verem. Ele tá assim, ó. Tá? Depois eu vou proteger com o capton aqui só pra não correr o risco de curto. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos puxando aqui o cabeamento. Eu puxo na ordem, tá? Então, eu puxo na ordem aqui. É... Eu puxo primeiro o GND. Tá? Então, vamos lá pro GND. Guardado pra face aqui. Vamos botar um fluxo aqui. Essa ponta minha do fluxo tá meio ruim. Ó. Então, eu vou aqui. Aí, dá pra ver. Legal. Então, eu puxo daqui, ó. GND é o comum. Você vai puxar de qualquer lugar aqui. Eu já deixo aqui também. E fluxo no 3.3 aqui também. Eu venho puxando na ordem, tá, pessoal? O gabarito... Deixa eu abrir o gabarito aqui. O gabarito, vocês vão ter... Vocês vão ter no link. Tem o manual nesse link. E nesse manual tem o gabarito. Tem os gabaritos, na verdade, tá? Não é só um gabarito, não. Tem todos os gabaritos aí pra você instalar esse chip. Beleza? E aí, vamos lá. Aqui, beleza. Tá abrindo o gabarito no meu PC. GND é 3.3. O DAT0 a gente pula. O CMD e o CLK. CMD e o CLK. Beleza. Bom, vamos lá, então. Vamos puxar aqui. O GND, tá? Olha que legal. Ó. E aí, o que eu faço aqui, galera? Isso vai de cada um, tá, pessoal? Não tem muito... A única regra que você vai ter aqui pra puxar esse cabo é não deixar muito longo o cabo do CLK. Deixar o cabo do CLK muito longo, ele passa a dar alguns problemas no boot, tá? Ele funciona, porém, não 100%. Dá uns problemas de software aí que a causa é a instalação do chip. Então, fiz a solda aqui, opa. Vou botar no meio aqui, né? Solda do GND é feita. Pronto. Agora vem o 3.3. Então, vamos lá. Vamos puxar o 3.3 lá de cima. Bem aqui, ó. Aí, legal. É legal você já deixar estanhado, tá, pessoal? Deixa estanhado, que fica mais fácil pra pegar a solda depois. Aqui. Vamos, filha. Acho que fixou, hein? Acho que fixou. Beleza. Aí você pode fazer a sua graça aí, tá, pessoal? Você pode puxar ele bonitinho, centralizar, aí é contigo. Beleza? Esse aqui é a alimentação. Tanto faz, se ele tiver um, dez centímetros, não vai mudar muito a vida aqui, não. Agora o CLK muda. Então, aqui, ó. Deixa aqui. Aqui e aqui, ó. Vamos puxar o 3.3 aqui. Toma cuidado, porque esse cabo ali, às vezes, derrete e conecta no outro. Já peguei caso assim, dando espera aquecimento, enfim. O dano causado. Foi causado aqui mesmo, tá? Acontece. 3.3 tá soldado. Opa, deixa eu puxar por meio aqui. 3.3 tá soldado, então. Aí o próximo ponto é o DAT0, que ele vem lá da MMC. Esse eu não vou soldar agora. O próximo ponto é o CMD, tá? Então, o CMD, ele vem daqui, ó. Ele vem daqui. É esse ponto aqui. Isso aqui é louco pra soltar, tá, galera? Então, eu vou passar até a medida pra vocês, o valor pra vocês dele. Caso ele solte, perca, você tem de onde tirar depois. Eu consegui tirar de uma outra sucata de switch, eu consegui tirar ele, ó. O valor dele... Vou ver se eu marco também, né? É mais fácil. Opa. O valor dele é 4.7K ohms, tá? Eu vou colocar na descrição isso aí também. 4.7K ohms. Se perder ele, é 4.7K ohms, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Joguinho rápido aqui, ó. Vou estanhar ele. Por que rápido? Porque senão ele solta. É louco pra soltar o outro lado. Aí fica chato de fazer o tramo. Nesse caso aqui, eu vou limpar a ponta do meu cabo. Tem que entrar com ela ali já estanhada. Porque esse carinha aqui, ele é louco pra soltar. Então, a solda precisa ser rápida. Precisa ser feita um pouquinho mais rápido. Tá? Esse é o ponto CMD. Também dá pau, tá, pessoal? Só que assim, às vezes ele dá pau e retorna código. Ó, não soldou, tá vendo? Não soldou o suficiente. Parece que soldou, mas não soldou. Às vezes ele retorna código e às vezes ele não retorna código. E mesmo assim, a instalação tá mal feita, tá? Acontece. Ele... Aí, já limpei aqui. Já botei fluxo. E agora... Vamos lá. Beleza. O cuidado que vocês vão ter que ter aqui é pra não conectar um ponto aqui ao outro, né? Deixa eu ver aqui. Não conectar... Fazer com que o fio passe pra cá. E o outro cuidado é um soldar ele bem soldado ali. Porque o bichinho é chato pra soldar esse carinha. Aí, beleza. Aí eu venho pra cá. Vou seguir lá o... O diagrama, né? O diagrama de instalação. Então, ele vem aqui, ó. Ele vem bem aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Ó. Aí, pessoal. Aqui, ó. No caso desse cabo, se for outro cabo... Só constate que foi bem soldado, tá, galera? Só isso que você precisa aqui. Uma conexão bem feita. O resto, você corre atrás. Beleza? Então, tá feito aqui. O DAT0 é lá de trás. Então, eu vou puxar ele agora. Agora, eu vou pro próximo, que é o CLK. O CLK é um caso sério, tá, galera? O CLK, ele é louco pra dar pau. Beleza? Então, o que que eu vou fazer, ó. Ele tá aqui. Ele tem que ser o mais curto que você puder colocar, tá? Quanto mais curto, mais rápido o boot, inclusive. E depois tem um teste que você faz. Não é um teste definitivo. Já descobri que não é um teste definitivo. É um teste paliativo. Mas ele já filtra uma falha do CLK também, tá? Então, o que que você vai fazer? Puxou pra cá. Puxou pra cá. Beleza. Vem aqui, ó. Tá. A organização dos cabos é opcional, tá, galera? Só tem que seguir a regra do comprimento dos cabos. Mas a organização é contigo. Vou botar um pouquinho de fluxo aqui pra ele potencializar o calor. Tá aí. E vamos lá. Tá bem aqui, ó. Pessoal, o cuidado que vocês tem que ter com a placa do OLED é torção, tá? Na hora de lidar com ela, desmontar ela. Alguns poucos casos ele pode dar uma necessidade de reflow aí, tá? Já peguei caso aqui, causado aqui mesmo também, logo no começo. De desbloqueio, enfim, né? Do OLED. De... De precisar fazer reflow na... Na linha do Wi-Fi Bluetooth, tá? Tem casos e casos aí desse carinha. Então, aqui. CLK soldado. Agora, pessoal, o... Eu vou puxar aqui o ponto que vem da CPU. É o último, tá? É lá de baixo. Então, o que ele vem daqui, ó. Ele vem desse flex aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos organizar ele aqui só pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Beleza. Puxa ele por fora. Ó. Tá? Puxa ele por fora. Ó. Aqui. Cá está ele. E aqui eu faço uma dobra nele. Pra cá, ó. Tá? Vou botar um pouquinho de fluxo aqui pra potencializar ele. E beleza. Ó. Então, ele vai aqui, ó. Tá? Depois, a gente tem o RST e o DAT0. Os dois são lá da parte de trás. Ó. Feito. Agora, eu vou puxar o RST. O RST é esse ponto aqui, galera. Ó. Só deixa eu mostrar como que fica a instalação aqui. Ó. Ela vai ficar assim, tá? Lembrando, a organização de cabo é sua, tá? Não sei que sabe o que você vai fazer de melhor. Tá? Se você quer organizar ou não, é opcional. Tá? O importante é soldar aí e funcionar. Tá? Mas aqui eu gosto de deixar um pouquinho mais bonitinho. Aqui, ó. O RST é esse ponto aqui, ó. O QD. Ele é bem aqui, ó. Ele é bem aqui, ó. Esse é o RST. O que nós vamos fazer? Com esse carinha aqui, mesmo esquema. Você vai... Bota um pouquinho de fluxo. Estanha ele. E vai puxar com... Vai puxar o cabo também ali pra ele, tá? Ó. Confere no sistema. Tá. Tá escrito bem, não, Tiago? Confere no sistema. Tá aqui, Adilson. Entregue e reparado já. Então, se tá entregue e reparado, é que o sinal o cliente veio buscar, né? Beleza. Beleza? Ó. Então, o RST eu vou puxar ele por aqui. É... File cada um. Vou colocar aqui, ó. Eu passo ele por aqui. Por baixo. Aí eu vou vir aqui, ó. E... Mesma coisa. Dobra aqui, ó. Tá? E aqui... No pino... No pino... No pino... No pino 15... Você vai soldar ele, ó. Tá no meio, né, pô? Aqui, ó. Tá? Aí... Vou cortar aqui. Eu não vou fixar... Com exceção daqueles outros dois cabos lá aqui. Que é um do Flex. E o outro do... 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 Do CLK. O restante eu não vou fixar. Olha o que acontece aqui com essa bendita dessa solda, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Ela gruda na outra. E aí a gente tem uma intermitência, umas falinhas. Mas isso é por causa do cabo. Esse cabo aqui é meio maluco. Tá? Então eu dou uma verificada aqui. Agora falta só o DAT0. O DAT0, ele vem da MMC. A instalação até agora, ela tá assim, ó. Tá? O RST tá aqui. Ela tá assim. Agora, na MMC, o que nós vamos fazer? Esse aqui não precisa do adaptador não, tá, pessoal? Vai puxar assim mesmo, ó. Soltou a blindagem. Vou deixar ali organizado. Vamos cortar essa blindagem aqui. Nesses pontos aqui, ó. Aqui e aqui. Acho que eu vou mostrar no microscópio aqui que é mais fácil. Ó. Aí, legal. É aqui e aqui o corte, ó. Aí ela tá ancorada, ela tá soldada nesses três pontos aqui. Então você vai fragilizando ele até soltar. Não é de uma vez não, senão vai puxar a verniz aí, enfim. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Solta aqui. Solta aqui. Aí, ó. Esse aqui também vale pro HWFly, tá, pessoal? Todos os pontos que a gente soldou até agora, todos eles também vão no HWFly. A diferença é o chip que a gente tá usando. Ou, às vezes, o pessoal usa Flex, que já vem no kit do HWFly. Eu, como falei, não gosto de usar. Tá? Então aqui, ó. Vai pegar e vai fragilizar ele aqui, ó. Vem fragilizando ele. Tá vendo? Ó. Fragiliza até ele soltar. Tá? Ó. Beleza? Essas pontinhas aqui tem que torcer pra dentro, pra blindagem, pra você poder tampar a blindagem de volta. Que, às vezes, ela fica bem sobressalente, né? Deixa eu fazer um corte aqui, só. A maioria dos problemas de instalação do HWFly é referente a esse ponto aqui, tá, galera? É referente a esse ponto aqui. O que que eu tô fazendo agora com esse ponto, tá? Isso é bem importante, ó. O que que eu faço? Eu não tô soldando, não tô fixando o post fix. Antes de fazer, antes de achar o ponto correto pra ele poder dar boot. Pra ele poder confirmar que funcionou. O que que eu faço? Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Bonitinho aqui, ó. Tá? Vou achar, vou localizar o ponto. Bom, geralmente, essas âncoras aqui, esses flex, esses post fix, eles vêm torto, tá? A serigrafia deles, ó. Vêm bem tortinho. Tem que confiar no formato dele, mas não na serigrafia. Ó. Aqui. Aí. Beleza. Ó. Eu acredito que seja aqui o ponto, tá? Eu acredito, não é certeza. O que que eu faço? Eu não vou soldar nada além do cabo, tá? Por quê? Eu vou posicionando ele até pegar um ponto de boot rápido, tá? Isso me ajudou a não ter retorno por causa disso aqui, porque eu tava com bastante retorno disso aqui, né? Então, isso me ajudou bastante, beleza? Eu vou limpar uma ponta aqui do cabo. Botei fluxo, estanhei o ponto do dat zero ali, tá? Aí, por onde você vai passar ele, também é opcional, tá? Olha só. No outro vídeo, eu oriento a dar... Na verdade, eu não sei nem se eu divulguei, sim, o outro vídeo. No outro vídeo, eu oriento a dar uma volta por aqui, ó. Eu não faço mais essa volta, tá? Porque ficou inviável, fica muito comprido, o tempo de boot diminui, porque ele trabalha com pulso aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil, ó. Deixa eu cortar um pedaço do cabo. Então, eu venho por aqui, ó. Que é o caminho mais curto pra ele chegar no dat zero é aqui, ó. Tá? Então, eu passo ele por aqui. Beleza? O que eu faço agora? Vamos soldar. Vou botar ele aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Tá? E vamos soldar de novo. Aqui, ó. Tá? Então, tá soldado. O nosso dat zero. Porém, eu não tenho certeza, e eu nunca dá pra você ter a certeza aqui, de que você acertou o ponto aonde ele vai funcionar. Tá? Então, o que eu faço? Eu deixo ele solto até eu achar esse ponto aqui e falar, putz, é aqui. Aqui o boot ficou mais rápido. Enfim. Pra daí eu poder travar. Depois que eu encontro esse ponto aqui, aí eu travo ele tanto aqui, É uma formiguinha aqui, ó. Eu travo ele aqui, travo ele aqui e aqui. Tá? Então, agora já temos a instalação pronta. Ó. Ela vai ficar assim, ó. Aí depois eu organizo, finalizo a organização dos cabos, todos os pontos estão soldados aqui, ó. 3.3, GND, DAT0, CMD, CLK, RST e o CPU. Tá? Agora, vamos lá pro suítão. Esse suítio é novo, então eu forro ele, tá, pessoal? Pra não arranhar a tela, não acontecer nada. Então, agora nós vamos pro suítio. Eu vou virar a câmera pra cima do suítio aqui pra vocês verem. A vantagem, a outra vantagem desse... Desse chip, que é pra mim uma das maiores vantagens, é o fato dele retornar código. Tá? Vou arrumar a bancada aqui. Então, ele retorna código pra gente da instalação, pra ver qual ponto tá faltando. Isso é muito importante. Tá? É... Guardar o fluxo. Esse aqui eu já vou usar daqui, ó. Porco. Porco. Eu fico agora aqui com uma pinça, pra poder reposicionar se eu precisar, com a tela dele, do tablet, e com a placa. E aí eu vou fazer assim, ó. Cada um testa do seu jeito. Esse aqui foi o jeito que eu encontrei mais rápido pra testar, porque você sabe que assistência é o tempo, é a grana da assistência, né? Então eu vou conectar aqui, ó, o cabo do power e volume. E depois eu vou energizar. Cuidado, pessoal, aqui, ó. Tem um cristal bem aqui atrás, ó. Cuidado pra ele não bater aqui. E... Sua placa parar de ligar. Tá? E aí você vai ter que trocar ele. Ó. Então vamos lá. Vamos testar. Niente. Vamos ver aqui. O que que eu fiz de errado. Possível que seja alimentação, tá, galera? Possível, possível. Mas deixa eu ver primeiro aqui. Se eu tenho bateria, né? Eu já peguei e fiz logo cedo. Nem vi se tinha bateria, mas eu acredito que tem. Acho que eu errei alguma coisa na instalação mesmo. É 3.78. Instalação a bateria tem. Vamos verificar de novo. Vamos verificar o 3.3 aqui, tá? Ó. Vou pro microscópio de novo. Pra poder mostrar aqui, então. É esse ponto aqui. Vamos verificar toda a instalação. Ver se não tem ninguém dando curto em ninguém aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. Tá de boa. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Tá solto. É. O 3.3 aqui, ó. Esse carinha aqui, galera. Aparentemente, ele tava em curto. Aí não vai ligar mesmo. É. Tá bem soldado aqui também. Aparentemente é o 3.3. Vamos testar pra ver. Esse cabo, ele é muito bom. Mas ele tem uma grande desvantagem nele que derrete do lado e solda junto ali. Solda com outro fio. Vamos ver se é isso mesmo. Se não for, a gente refaz o 3.3. Vamos ver. Vamos ver. É isso mesmo. Ele vai dar azul, branco e tem que pulsar. Se ele não pulsar, é porque ele não detectou toda a instalação correta. Tá pulsando. Ó, deu boot. Pulsou, deu boot. Beleza. Vou testar de novo. Eu testo três vezes, porque tem placas que faz dar o boot duas vezes e na terceira ela para. E aí pode ser a instalação, pode ser a placa. Deu boot de novo. Vou desligar de novo. E ligar de novo. O boot tá meio demorado, viu, galera. Aqui, ó. Tá razoável. Tá em torno de cinco, seis segundos, mas tem boot que bateu e pegou. Enfim, a instalação deu bom até então, né. Agora nós vamos ver a parte de software dela. Agora o que eu faço aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar e soldar. Eu vou pressionar isso aqui para fora. Ó, para fora. Para dentro, aliás, do... E soldar. Tá? Vou afastar aqui. Já estamos em uma hora de vídeo. Ó. Então eu vou soldar. Desculpa. Vou soldar primeiro aqui. E daí eu pressiono. Para ele se manter ali na posição. Eu gosto de testar de novo, tá? Depois que eu faço isso aqui. Aí depois eu soldo a lateral. Então eu soldo esse aqui. Soldo esse aqui. Ó. Ou seja, ele está pressionando contra o ponto do... Do date zero ali do postfix, tá? E agora, depois de soldado, ou seja, está travado ali. Eu vou testar de novo. E o teste é o mesmo, tá? Eu não vou testar a imagem ainda. Porque o chip, ele tem a... A inteligência... O software, na verdade, do chip tem a inteligência de me retornar código de erro. E tem a lista de código de erro também no manual. Então vamos lá. Pulsou. Pode ser que dê bom. Ó, deu bom. Vou testar de novo. O teste é o mesmo. Três vezes. Já demorou um pouquinho mais. Tomara que debute. Por que que eu pressiono aquela região ali, pessoal? Acho que está demorando demais. Eu não vou usar desse jeito, não. Por que que eu pressiono aquela região, pessoal? Porque no movimento do... Do console, ele pode desconectar. Por isso que ela é um pouco mais pressionada ali. O tempo de boot não está a minha maravilha, não. O tempo de boot está bem demorado. Está indo, mas está bem demorado. Bom. O que que seria legal fazer aqui agora, pessoal? Reposicionar ele aqui, ó. Tá. Vou virar para o microscópio de novo. Eu vou... Acá está. Aqui, ó. Reposicionar ele seria bem interessante, tá, galera? Para não alongar o vídeo, eu vou manter ele assim mesmo e nós vamos testar, tá? Então, o que que eu vou fazer? É que se não der bom, a gente dessolda ele. Só para não alongar, porque nós estamos em uma hora de vídeo já. E aqui, ó. Essa âncora aqui, eu travo. Essa âncora aqui eu travo, tá? Ela também é um ponto de 3.3, inclusive. Às vezes o pessoal não quer tirar 3.3, dá para tirar daqui também. É legal travar ela. Travei igual o nariz aqui também. Mas é legal travar ela também, por segurança, né? Aí, agora, aqui, ó. O que que eu faço? Eu passo o verniz nessa região também. Então, eu vou botar o verniz bem aqui, ó. Ó. Boto o verniz aqui. Vou abaixar aqui só para ele não... Para ele travar o cabo ali, senão não adianta nada. Aí. Agora sim. Pronto. Bom, nesse caso aqui, já travei o cabo ali. E agora, eu posso tampar essa blindagem e botar para teste de vídeo e boot. Eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer esse teste, tá? Ó. Então, aqui está travado. Eu posso tampar. Tá? Boto a tampinha da blindagem de volta. E aí... Deixa eu voltar para cá, ó. Aí tá. Aí. Vamos puxar a esteirinha aqui já era. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou instalar a placa para fazer o teste. Porque agora eu vou fazer o teste de imagem e boot. Por que teste de boot? Você vai fazer... O pessoal chama de bypass. É um atalho, né? É... Você vai fazer o bypass do... Para ele entrar na firmware original. Ele tem que entrar na original. Se ele não entrar, a sua instalação está ruim. Tá? Geralmente, por conta do CLK ou por conta do chip. Geralmente. Pode ter outras falhas também. Curto também pode causar uma fuguinha ali. Pode causar também a mesma falha. Tá? Então, aqui, ó. Deixa eu só puxar para cá. Você que está pegando. Aí. Vamos, filho. Aí. Pronto. Então, o que que eu vou instalar aqui agora? O power. O botão power aqui. Power volume, né? Instalado. O flex. De imagem. Tá tortinho. Aí. Agora foi. Esse. E agora o de energia. Da bateria. Tá? E o da boot. O que que eu tenho aqui, ó? O cabo. Do date zero travado. Um tempo de boot longo. Não está um tempo de boot curto. Hoje. Agora foi razoável, né? E aí eu vou verificar na tela. Tem que me dar essa tela aqui. No SD card. Agora. Nós vamos pressionar o botão mais e o botão menos de volume. Ao mesmo tempo. Ele vai fazer o bypass e vai ter que dar o boot. Tá? Apareceu aqui Nintendo. Tem que aparecer o logo do Nintendo Switch. Apareceu isso aqui. Ele já vai dar boot. Se não aparecer é porque alguma coisa tende errado. Estamos na firmeira original do aparelho. Tá? Ou seja, até então a instalação está correta. O que que pode acontecer daqui em diante, tá? O restante é montagem, tá galera? Montagem. Eu vou só mostrar para vocês os pontos onde eu travo aqui os cabos, né? Isso aqui faz parte da instalação ainda. Do chip. Mas se ele der tempo, velocidade de cartão SD. Cartão SD em modo slow. Alguma coisa nesse sentido. Lá no Recate. Aí você tem um problema de instalação também. Tá? Pode ser o cartão de memória. Sim. Né? Mas se você tem certeza que o cartão de memória está bom. A instalação também causa essa falha. Do cartão de memória estar em slower mode. Alguma coisa assim. Que você me mandou. Tá bom? Então qualquer... Se você tem certeza que o cartão está funcionando. Qualquer avaria que ele der. Que pareça ser software. Na verdade é no hardware. Beleza? Na verdade vai compor o hardware aí. Uma instalação. Foi fechado um pote de 750 reais com ela. Então praticamente está aprovado. Deixa eu só ver aqui. Esse console está aprovado. Sim. Está aprovado. É só fazer. O que que é ele aí, Tiagão? É. É a galera com defeito. Está acontecendo aqui pelo menos no sistema. Vou dar uma olhada. Você vai ver ele lá. É isso. Abre ele para nós. Vamos conferir. Mas eu já peguei um orçamento aqui. Está bom? Está bom. Não, mas pega o dela, né? Não. Aqui o galo dela. Esse aqui o dela. Não é que você pegou um orçamento? Não, aqui. Peguei o outro aqui, ó. Não, não. Pode guardar o outro. Vamos trabalhar no dela. Guarda o outro. É que tu deixou lá, Tiagão. Eu já vou comprar lá, né? Depois a gente faz o orçamento. Uma coisa por vez, tá? Bom, então, pessoal, aqui, ó. Daqui a pouco eu faço a montagem. Mas aqui o que nós vamos fazer, ó. Eu travo esse ponto. Tá? É por questão estética e por questão de segurança. De não ficar balançando esse cabo aí e uma hora ele romper. É um cabo fino. Relativamente fino, né? Na verdade, é a menor bitola que tem na China pra vender esse aí. Desses cabos aí de eletrônica, né? Depois dele é só aquele fio esmaltadinho mesmo. Ó. Então, vamos aqui. Travei ele. E vou travar todos os outros do outro lado também. Feito. Tá travado aqui. Agora todos os outros... Apesar que eu vou ter que fazer a montagem aqui pra vocês, pessoal. Pra vocês verem a parte de... Apesar que não precisa finalizar. É só vocês verem a parte de... De... Colocação da fita que é. Então, já vai dar bom, já. Que é isso que é o mais importante ali. Então, aqui, galera. O jeito que ele tá aqui. Dá pra dar uma arrumadinha nos cabos, né? Tem um cabinho aqui que tá todo tortinho. Pra esticar ele, arrumar ele aqui também. Tá? Aí você pode juntar todos aqui. Bem aqui. Pode juntar todos eles aqui. E travar aqui também. Isso aqui é opcional, tá, galera? Isso aqui vai de... De cada um. Eu prefiro travar. Mas... Tem gente que não trava e vai de boa também. Aí. Aqui. Olha lá. Pronto. Vou abrir com a pinça agora aqui. E vamos travar esses cabos aqui também. Tá? Pra não ficar solto. Não ficar balançando aí. Feito. Tá? Lembrando, eu tô com uma... Um switch novo. Então, esse switch é da loja, mas é novo. Então, eu prefiro trabalhar ele nessas condições aqui. Tá? Ele com o plástico embaixo aqui. Pra não ter risco nenhum de arranhar a tela. É... Bom. Aqui, do jeito que ele tá, já tá relativamente boa a instalação, tá, pessoal? Não tem risco nenhum de soltar esses cabos. Enfim, né? Se você quiser travar aqui, você trava. Se você quiser travar aqui, também dá. Entendeu? Mas aqui também já tá bem tranquilo de... De segurança na instalação. Pra não romper nada. Pra não soltar nada. Tá? Daqui em diante... O que que é feito? Vou virar pra cá agora de novo. Daqui em diante, o que que eu faço? Vou pegar a fita Kepton. Aliás, vou parafusar ele primeiro. Deixa eu parafusar aqui. Ó. Vou parafusar ele aqui. Parafuso comprido vai no conector. E vou finalizar a instalação. Tá? Deixa eu colocar o outro aqui. Aqui eu vou colocar a ventoinha dele. Ó. E aqui nós vamos instalar a ventoinha dele. Pede pra ele instalar. Deixa instalado já. Pode deixar. Não, agora. Pode, mas antes aliás, né? Agora não. Antes de instalar o... Eu prefiro. Deve ficar protegido, entendeu? Então, o primeiro do orçamento era consertado. Acertado. Aqui, ó. Tá? Então, tá instalado o cooler. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Vamos travar ele aqui só. Né? Aqui. Tá? Tá instalado. Agora eu venho com a Capiton. Fita Capiton. Só um minutinho. Já falo contigo, já. Tô terminando. Só cinco minutinhos. Fita Capiton. Tá. Opa. Pera aí. Aqui tem que... Colocar esse cara. Eu coloco a fita Capiton antes do dissipador. Por quê? Porque ele também dá uma segurada nela. Eu coloco ela nesse cantinho aqui, ó. Cobrindo todos os contatos aqui do chip. Tá? Passa ela por aqui. E passa ela aqui, ó. E pronto. Aqui eu tenho liberados, então, os conectores de RF. Não vai pegar na parte de dissipação de calor. E mesmo assim, eu consigo travar o chip aqui. E não impedir que ele dê contato em alguma coisa. Tá? O restante é montagem, pessoal. Montagem, parafuso, enfim. Né? Só colocar ele todo aqui. Pra vocês verem. Opa. Falta dois parafusos. Aí daqui em diante, galera. É software. Tá? Mas eu gosto de fazer mais uma. Mais uma só. Mais uma verificação. Se ele tá entrando. Depois que eu monto tudo aqui, faz mais uma verificação. Porque às vezes na montagem o DAT0 lá sai do... Do... De posição. Enfim, mesmo travado. Né? Confesso que não tenho mais... Não estou tendo mais problema com isso. Mas... Com a outra âncora eu tinha muito. Com a âncora que vinha no HWFly. Então, pressionei. Vamos aguardar o tempo de boot. Deixa eu pegar a pasta aqui. Tempo de boot. Razoável agora. Não foi o top, mas foi o razoável. E... Vamos deixar ele dar boot aqui, né? Na firmware original. Aí, fez o bypass. Entrou na firmware original. É sinal que o desbloqueio via chip... Deu bom. Tá? Lembrando, caso ele dê algum tipo de... De problema que aparenta ser software. Não vai ser software. Vai ser o hardware aqui. Tá? A não ser que você tire tudo e... O problema persista. Outra coisa... É... Precisa mandar o console pra gente. Tem o endereço aí. Tem o... Os contatos aí na descrição do vídeo. O link do manual dele. Que é muito importante estar na descrição do vídeo. Também é bem importante. Dá uma olhada no manual lá com atenção. Tá? É bem importante. Tudo que eu tô passando aqui tem lá. Tá? É... Enfim. Bota a pasta térmica. Console desenergizado. E aí já... Só finalizar a instalação mesmo. Tá, galera? E daqui em diante é o Atmosphere. O Atmosphere tem link lá também. Acho que no próprio manual dele tem os links lá da... Que você vai precisar. Mas tem muita coisa aí na internet. Falando de como você fazer o Atmosphere. E aí... Aqui... Aqui... E falta um aqui, ó. Ok? Pro Switch Lite, pro Switch V2, é quase a mesma coisa. O Switch V2 é muito mais fácil, inclusive, de fazer. O Lite é um bom console pra fazer também. Mas o OLED eu acho que é o mais complicadinho aí. Espero ter ajudado vocês aí a passar essa informação aqui adiante. Não é uma informação escassa também. Não é novidade, enfim. Mas demorei um pouco, mas trouxe aí pra vocês aí como que instala esse carinha. A nossa instalação, a instalação da E-Games, ela fica assim. Tá? Ela fica toda protegida aqui. Todos os cabos são travados. Os cabos não ficam soltos. É pra durar. A gente tem um grande diferencial, galera. É... Que... Putz! Deu problema na instalação. Depois de seis meses. Depois de um ano. Pode trazer. A gente revisa. A gente refaz. Não tem erro, cara. Pra você ver quem é quem na assistência a hora que o cara não corre da garantia. Que a garantia pra assistência é preju, mas tem que fazer. Tem que ser idôneo, né? É... Os links, endereço, contato, estão tudo na descrição aí. Dê pra curtir, compartilhar. Assiste o vídeo aí. É... Passa pra galera aí. E lembrando de novo, o vídeo é pra técnico, tá galera? Não façam isso em casa. Valeu. Deus abençoe vocês aí.